Rapaziada, eu acho que o Atlético é um clube que é tão gigante assim como um todo Que pra mim ele tem um dos trechos de hino mais bonitos do Brasil Que é Atlético, Atlético, conhecemos seu valor E a camisa rubro-negra só se veste por amor Então assim, eu acho que esse trecho ele fala pra cacete sobre o histórico do clube Mas se fala pra cacete sobre tudo que aconteceu essa semana no Atlético E sobre o futuro recente do clube se baseando em tudo que a gente vem vivendo nessas últimas temporadas Nesses últimos anos E assim, vou tentar explicar pra vocês a minha linha de pensamento Atlético, beleza, conhecemos seu valor E cara, o valor do clube atlético paranaense é sempre ser um clube muito correto Apesar do pessoal tentar criticar o Atlético, botar o Atlético numa perspectiva ruim Por ter contratado o Marcinho ou por alguns comportamentos do Petralha Ou por alguns posicionamentos políticos do próprio Petralha O Atlético ele é um clube que ele é muito correto Ele é muito correto Porque assim, não é porque você deu oportunidade pra um jogador que tava sendo julgado que você deixe de ser correto O que é ser correto? É oferecer as condições de trabalho necessárias pros jogadores trabalharem e jogarem futebol É não se prostituir pra torcida organizada Entrar no seu CT como se pudesse entrar e sair de qualquer maneira pra pressionar jogador É pagar o salário de trabalhador na data certa Principalmente isso Porque tem muito clube do futebol brasileiro aí que esquece que funcionário é pai de família E assim, até mesmo com os jogadores Até mesmo com os jogadores Todo mundo que passa pelo Atlético sempre fala Cara, é um clube muito correto É um clube que mudou minha vida É um clube que potencializou muito a minha carreira Isso a gente pega os jogadores que hoje estão na Série B, estão na Série C E a gente pega, por exemplo, o Bruno Guimarães e o Janolodi Que hoje estão no futebol europeu na Premier League Então, assim, os valores do Atlético Eles não permitem comportamentos como o de Brian Os valores do Atlético não permitem comportamentos como o do Pedrinho E se tiver outro jogador nesse cenário como um todo Os valores do Atlético também não vão permitir que esse cara continue no clube E os valores do Atlético, eles precisam ser respeitados A gente fala muito de ambição, a gente fala muito de inovação Dos quatro eventos e tudo mais De rebeldia Mas a gente precisa falar também sobre Cara, ética Sobre moral E assim, eu acho que isso não falta no Atlético Muito pelo contrário Eu acho que isso sobra Tanto que, pô, o Atlético acabou de convidar o torcedor do Curitiba Que a gente sabe que vive toda aquela situação Pra estar presente na linha da Baixada Porque é um clube muito moral Óbvio, às vezes tem alguns deslizes Às vezes tem alguns comportamentos que a gente não entende Mas na maioria das vezes, como clube de futebol Como empregador de profissionais Eu vejo muita moral Então, esse valor do Atlético, ele não poderia ser negociável nesse momento E eu acho que daqui pra frente Só vai vestir a camisa do Atlético quem tem amor E devia ser sempre assim Sabe? Não adianta estar usando a camisa do Atlético Quem não quer estar usando a camisa do Atlético Ou quem tem outras prioridades Como vender A oportunidade de usar essa camisa Essa camisa, ela cada vez é mais pesada Ela cada vez é maior Porque quem joga com ela Respeita ela Independente do nível de jogador Assim, a gente viu, por exemplo Jogadores limitados Que a torcida não gostava Como o Fernando Canezinho Serem campeões com essa camisa Então, assim Não é porque você é bom tecnicamente Não é porque você é talentoso Não é porque você tem futuro Que você vai chegar aqui e vai fazer o que quiser A camisa do Atlético, ela exige comprometimento A camisa do Atlético, ela exige respeito Se você quer vir pra cá E não tem respeito Com a oportunidade que você está tendo Bicho, não precisa nem vir Se você está aqui E não quer ter respeito E comprometimento E se dedicar Por essa camisa Irmão, deixa de lado A gente não quer você aqui Por isso que os jogadores Que escrevem a história no Clube Atlético Paranaense Eles costumam ter uma história um pouco parecida De um tempo pra se firmar De se ambientar no Clube e tudo mais Até mesmo pra adquirir esses valores do Clube Pra depois deslanchar Porque o Atlético, ele obviamente Ele pensa no jogador de futebol Mas o Atlético, ele também pensa muito no ser humano Olha a história do Nicão Olha a história do Santos Olha a história do Thiago Olha como o Atlético fez diferença pra esses caras, velho Sabe? Toda a história de vida desses caras Olha como o Atlético engrandeceu carreiras Olha como o Atlético mudou vidas Então assim Quando o Atlético entrar em campo Contra o Curitiba Nessa sexta rodada de campeonato brasileiro É um desafio desses caras também Olhar um dentro do olho do outro E saber Óbvio que eles estão ali pelo sonho deles Óbvio que eles estão ali pela trajetória deles Mas cara Tem que estar aqui por causa da camisa também, velho Pô, a gente tem um Fernandinho, velho A gente tem um Fernandinho Que deixou o futebol europeu Deixou o primeiro mundo Pra estar usando essa camisa Por respeito Ele pode ter todos os motivos dele Mas se ele não tivesse respeito a essa camisa Ele não estaria jogando no Atlético hoje Terãs é a mesma coisa Já teve mil propostas Vitor Roque O próprio Thiago Heleno O Bento Isso a gente está falando dos caras com mais valor técnico Mais jogadores assim Que a gente sabe que não são tão bons tecnicamente Mas que respeitam muito a camisa Como o Canobi Como o próprio Pedro Henrique Como o Eric Sabe? Então assim É... Como o Christian A gente quer... É, pô Respeito a camisa O que aconteceu essa semana Foi uma grande demonstração Também de desrespeito Ao clube atlético paranaense Foi uma grande demonstração De falta de consideração Com a grande oportunidade Que esses dois garotos eles tiveram E não souberam aproveitar E assim Não pode acontecer mais Não pode acontecer mais O grupo tem que se cobrar Os jogadores tem que se cobrar A comissão técnica tem que se cobrar Pro Atlético continuar vencendo Pro Atlético continuar sendo protagonista do futebol brasileiro Você precisa ter comprometimento Você precisa ter amor à camisa E assim Eu não quero que os caras chegam aqui e falem Ah não, nasci atleticano não Eu quero que eles treinem sério Que eles joguem sério E que eles mostrem Que, pô Eles estão se dedicando o máximo Pra botar o Atlético Onde o Atlético deve estar Repito Pro Atlético estar brigando por títulos Pro Atlético estar na parte mais alta da tabela A gente precisa contar com esses caras Por exemplo O famoso lance do Pedrinho lá do Amarelo contra o Cuiabá O Pedrinho Ele abriu mão De jogar pelo Atlético Pra tomar o Amarelo Isso é inaceitável Ele abriu mão De ajudar o Atlético Pra se auto-beneficiar Isso é inaceitável Não que o jogador tenha que priorizar o Atlético Esquecer da vida pessoal dele Não Não é isso Mas assim Não dá pra se vender Não dá pra se vender Isso aí é inaceitável Então assim Foi uma semana Que a gente teve uma grande vitória no Beira Rio Os jogadores correram pra caramba Mostraram respeito Mas assim Também é um desafio desse elenco agora Provar que eles estão fechados com o clube Provar que existe um respeito muito grande pelo clube Agora esses caras eles precisam dar mais resposta Ah mas eles não precisam dar mais resposta Pros jogadores que fizeram cagada Óbvio que não Mas eles precisam dar mais resposta por eles E eles precisam ter noção também Os jogadores que fizeram cagada De alguma maneira comprometeram a credibilidade Que esses caras eles lutam tanto pra conseguir Por isso que não dava pra continuar com o Pedrinho Por isso que não dava pra continuar com o Braia Porque o Fernandinho não tem nada a ver com isso Mas a credibilidade tá quebrada E na real a gente não sabe quem tem Ou quem não tem a ver com isso Mas a gente imagina que não Então assim O que esses caras fizeram Foi uma porrada no Em tudo que esse grupo construiu Só que esse grupo Ele não precisa de muito pra se É autoafirmar Mas ele precisa correr pra caramba Em toda oportunidade Porque É o clube atletico paranaense E eles devem respeito demais essa camisa E aí